Oi gente, eu sou Leandra, coordenadora do Serviço de Arte e Cultura do Colégio Marista Donso Velho. Eu estou aqui hoje, junto com o meu amigo Guilherme, coordenador de Educação Física e Esportes, numa missão especial e muito importante. Quer saber do que se trata? Antes, olha que legal isso daqui. Vem com a gente! Nossa, que legal! Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje vocês vão ser os nossos convidados para um passeio muito bacana aqui no nosso colégio. E a gente vai abrir as portas dele para vocês, para vocês conhecerem e ver o tanto que é muito legal estudar aqui com a gente. Leandra, eu tenho um objeto aqui que pertence aonde você está. É daqui da capela, Guilherme. Eu vou colocar ele no lugar certinho, que na hora que alguém vier aqui querendo fazer uma meditação, uma oração, o amor está aqui. Tá? Vou aproveitar e vou devolver isso aqui lá na biblioteca. Lê, fica tranquila que eu guardo para você. Aqui a gente tem uma biblioteca muito legal, mas ele é muito grande, né? Então a gente vai custar achar o lugar de guardar esse livro. Olha o que você vê. Tem lugar de estudar, tem lugar de fazer trabalho, de contação de histórias. Mas esse colete aqui, esse chapéu, a gente conta história aqui também, sabia? Mas a gente conta história também em outro lugar. E o outro lugar de se contar histórias é aqui no nosso teatro, Teatro Dancio Velho. Ser ou não ser, eis a questão. Ah, mas isso daqui por enquanto está vazio, ó. Mas em breve estará repleto, repleto de todos vocês. Nos nossos festivais, nos nossos musicais, nas nossas peças teatrais, projetos de séries, aulões. Ah, vai ser uma maravilha, vai ser show de bola. Como assim? Aposto que foi você, Guilherme, que deixou essa bola aqui. Eu juro que não fui eu. As minhas bolas estão todas aqui. Tem a de goi, tem a de futsal, tem a de basquete, a de ring de gol. E tem também um espaguete de natação. Um espaguete de natação? Como assim? Ah, me dá isso aqui, Guilherme. Eu vou aproveitar e dar um tibum, um tibum nesse piscinão aqui, bonitão, nessa escola. É agora que eu vou. Ok, manda meu trailer pra mim, vai lá. Vai me largar da minha saída. Atenção. Tá. Vou trocar de roupa, né? Tá. Então eu vou aproveitar, vou trocar de roupa. E vou passar lá no refeitório e fazer um lanchinho, porque ó, tá na hora do papá. E a hora do papá é muito legal. Eu já tô aqui no restaurante, Leandro, te esperando. Mas você tá demorando tanto que vai dar tempo pra eu assistir o vídeo todo do Colégio Marisão Silveco. Já viu esse vídeo? É muito legal, gente. Muito bacana esse vídeo. Guilherme, se for pra assistir o vídeo, eu prefiro assistir aqui na sala multi-meios. É maior, mais aconchegante e eu posso jogar as imagens todas no telão. É isso que eu vou fazer. Sentada aqui, ó. Desse puff. Sentada não, né? Ah, deitada. Você bem... O quê? Vem cá. Senta aqui também, ó. Toma pra você. Ah, Leandra, você acha que é só você que tem puff? Olha o tanto de puff que eu tenho aqui, o tanto de cadeira. Aqui é um espaço de convivência maravilhoso, que dá pra gente estudar sozinho, que dá pra gente estudar com os colegas, que dá pra gente fazer pesquisa, fazer trabalho. Tem um monte de coisa que dá pra gente fazer aqui. Tem gente que esqueceu o material. O que que é isso? É um jaleco. Olha. É um jaleco que a gente usa pra... O que é isso? Eu não te dei essa intimidade. Dá licença. Obrigada. A gente usa aqui no Laboratório de Física, Química e Biologia pra nossa proteção e pra gente poder fazer todos os experimentos. Eu adoro este lugar. Aqui eu posso ser um pouquinho de professor pardal. Vem comigo. Ai, olha. A gente pode recrutar, a gente pode misturar soluções, fazer experimentos com eletricidade. Uma maravilha. Vamos aqui. Podemos olhar no microscópio. Olha. Eu posso saber o que que o senhor está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar. O seu lugar é um laboratório de robótica. Certo? Ah, Leandra. Eu já sei porque que esse pequenininho aqui fugiu. O que estava faltando era um parafuso nele. Agora ele não vai fugir mais não. Aqui no Laboratório de Robótica, nas nossas aulas de Educação Tecnológica, esses pequenininhos aqui, ó. Fazem muitos movimentos legais, tudo feito pelos nossos alunos. Sabia? Ah, isso aqui é mil possibilidades. Olê. Isso aqui não te pertence, não? Um novo começo cheio de possibilidades. Aqui dentro, ó. Muita criatividade. Ha, ha. Vem comigo. Preciso descobrir de onde que é essa mala. É. Vou de casa. Vou de casa. Não, olha aqui. Fui na estrada fora, eu vou bem sozinha. Levar essa mala para a delegacia. Ha, ha, ha. Ô, Gui. Guilherme. Oi, Leandra. Cheguei. Você bem que podia me ajudar aí. Nossa, mas essa Vila Marista é bonita demais, né? Ah, uma delícia com essa cena. Não é à toa que os nossos alunos amam esse lugar. Amam, amam, amam. E olha, nós temos muita coisa ainda para mostrar. Você sabia que a arquitetura daqui é toda baseada em detalhes das nossas cidades mineiras? Nossa, mas que legal, né? Por exemplo, ajuda aqui, por favor. Essa igrejinha aqui, ó, é uma réplica da igrejinha do Lod de Sabará. Que bacana. Mas nós não temos mais o que mostrar, porque a gente já rodou essa escola hoje o dia inteiro. Tá na hora da gente ir embora. Nossa, mas passou tão rápido. Passou tão rápido. Ah, tava tão legal. Bom, mas quem quiser conhecer mais, né? Dia 18 agora a gente vai abrir as matrículas para 2021. É só procurar a gente. A gente tá aqui esperando vocês. Né, Gui? Fica de olho, hein? Vamos embora. Não perde não. Não perde a vaga. E, ó, o trem? O trem tá saindo, menino. Vai sair, viu? Vamos perder. Ah, vai o trem. Você também. Você também. Vai o trem. Uh! 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 Uh!